Policiais da P2 prenderam dois rapazes acusados de roubos de veículos na nossa região. O Voyage foi roubado no dia 6, o Prisma no dia 7 e o Corolla havia sido tomado de assalto na noite desta quinta-feira. Foram presos Abraão Silva de Almeida, de 20 anos, e Alisson da Silva, de 19, suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha de roubo de veículos. Os três veículos estavam em um estacionamento no centro da cidade para, como os bandidos dizem, esfriar. Os policiais da P2 receberam a denúncia anônima e fizeram uma campana no local. Quando os criminosos chegaram para buscar os veículos, foram presos. Dono do Corolla contou como foi abordado pelo bandido. Estava em casa, eu tinha acabado de lavar ele e coloquei ele em outro carro para fora, para poder lavar a garagem. Aí, na hora que eu já tinha terminado de lavar a garagem, que eu ia guardar para dentro, aí o rapaz chegou com o carro, desceu do carro e me abordou e levou o carro. Quantos homens que vieram te assaltar? Estava sozinho. Estava sozinho, né? Estava sozinho. Deixou um outro motorista no outro carro e ele veio te abordar com a arma, foi? Não, não. Ele chegou sozinho com o carro, abandonou o carro que ele chegou e levou o meu. E deixou o que ele roubou lá. Falei na minha casa. Foi rápida a situação? Ele te ameaçou no momento? Foi rápido. Não, ele não me ameaçou. Ele só chegou, falou que era a polícia, pediu a chave, eu estava com a chave no bolso, eu entreguei para ele, botou no carro e foi embora. Não me ameaçou em nada, não. A equipe nossa deslocou até o local. Chegando lá, constatou que haviam três veículos com alerta de roubo em data de 6 e 7 desse mês. Durante esse período em que as equipes estavam ali coletando as imagens nas proximidades e aguardando o apoio de outras equipes para poder transportar esses veículos até o quarto distrito, um dos elementos chegou no local, sendo reconhecido de imediato, foi abordado, foi preso no local, resistiu à prisão, mas um dos nossos integrantes conseguiu imobilizá-lo e fazer a prisão do mesmo. Na sequência, chegou o veículo Gol, reconhecido e visto pelas imagens. Em todas as vezes em que esses elementos traziam veículos até o estacionamento, esse veículo Gol chegava como batedor junto ao mesmo veículo. Então, esse elemento chegando nesse veículo foi de imediato também abordado pela nossa equipe e efetuada a prisão do mesmo. Os dois foram reconhecidos pelas vítimas. Um deles, de nome Abraão, já foi reconhecido em mais de três roubos aqui na região de Londrina, só nessa vez. O que foi fazer lá no estacionamento? Eu fui guardar meu carro lá, que eu ia pegar e receber o seguro-desemprego. É? É. O teu carro é o Gol? É o veículo Gol. A informação que os policiais têm é de que esse Gol estaria na fita dos roubos. Não, não estaria. Não tem nada a ver, não, senhor. Nada a ver. Eu só peguei e comprei o estepe, só, senhor. Já tem passagens pela polícia? Tem. Pelo quê? Dupla tentativa de homicídio. Ah, não tem nada a ver com a situação de roubo. Não tem nada a ver, já estou pagando, já sei situação de roubo. Trabalho, sou de boa. Tá certo. Junto com você e o Alisson. E Alisson, o que você estava fazendo junto com a Abraão? Nós não estávamos juntos, não. Ah, não? Nós não estávamos juntos, não. Eu cheguei lá e estava lá, já, senhor. Ah, os policiais pegaram você primeiro? Chegaram lá, falaram que fui eu lá, mas não fui eu, não. É. E essas imagens aí que a polícia militar fez, né? Dos caras chegando nesse estacionamento ali. Ah, tá. Não tem muito... Olha, pode com essa conversa enfiar de vocês, tentar enganar qualquer um, mas com a imagem ali, não tem como, né? Ah, tá. Ah, tá.